Adilio, como o Petit falou, uma honra estar te recebendo aqui. E eu queria que você falasse como é que foi, a sua chegada ao Flamengo, ela é muito curiosa, né? E eu queria que você começasse contando essa história pra gente. É curiosa e foi planejada, né? Vamos dizer assim, né? Porque foi uma situação que eu, criança ainda, né? Mora da Cusação Sabatião, né? E ali a informação que eu ia fazer o filme do Pelé, né? Na minha casa tinha lá fora do Pelé. Eu falei, um dia eu vou conhecer o Pelé, né? E aí esse empresário chegou lá em casa, lá, pra que eu pudesse fazer o filme do Pelé. Tentou convencer minha mãe, minha mãe só retocou, não, eu sou empregada doméstica, ele é o meu filho da caçula, não dá pra ir, etc. Mas não, olha aí, vai ter um cachê lá pra você e tal. E aí minha mãe falou assim, não, não, dessa vez não, tem como, ele é, ele... Quando eu vou pra trabalhar eu levo ele comigo, é o caçula, né? E aí não foi, cara, não foi dessa vez. Mas sabe que sempre quando tem um atleta do mistério, vem sempre uma coisa boa, né? Sim. O papai sempre abençoou dessa forma aí, né? E não foi diferente comigo, né? E eu já desci, já aquele garoto descendo aqui, chutando lata pros papel. Pô, caramba, caramba, queria conhecer o Pelé. Minha mãe não deixou, aí veio o Julinho, e aí, 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 já me chamou de Pelé, e aí, Pelazinho, fazer o filme do Pelé. Mas que nada, Julinho, pra minha mãe não deixou, não. Não deixou, não, não, não deixou, não. Vem cá, tu quer jogar no Flamengo? Eu falei assim, eu quero, só que tem que pular o muro. Aí nós fomos correndo até o Flamengo lá, aí eu falei assim, ó, tem que pular esse muro aqui. Pô, pular muro pra mim, Julinho? Pô, pra mim é mole. Pô, mulher que é de rua, pô, pular muro. Aí ele põe, tinha a cartilha de sócio-atleta, né? Aí ele passou por dentro. Aí ele ia assim, pode pular. Aí eu pulei, quando eu pulei, encontrei o vigia lá, o vigia, o moleque, o moleque. Falei assim, cara, ó, foi o meu primeiro time dentro do Flamengo. Ele era aquele time no Edmundo, né? Aí quando ele olhou, eu já tinha sumido, eu já sumi. Ele pô, quem é esse moleque? Sumi. Aí o Julinho me levou até lá na quadra de futebol do salão, né? Ficava perto da quadra da bosta, que tinha uma bosta naquela época lá, né? E aí chegou lá e apresentou ao treinador, aqui o Adílio, joga mais que eu, aquele negócio todinho, o Julinho, com aquela humildade dele, né? E é um grande amigo que eu tenho até hoje, né? E aí ele me deu o colete de experiência, né? Eu lembro que botei o colete de experiência. Eu fui jogar contra o time do Julinho, que é o titular, né? Pô, marquei quatro gols rapidinho. Aí os caras ficavam loucos comigo. Cara, mas esse moleque aí é o Julinho, cara. Se o Julinho fosse empresário, eu tava ganhando o dinheiro. É verdade. E aí minha mãe foi lá, já assinou, já fiquei lá. E meu primeiro jogo foi até um fra-flu lá na Gávea mesmo, na quadra de futebol do salão, né? Naquela época da futebol do salão, né? E aí eu marquei aquele gol, que sai desbrando todo mundo, marcando o gol. Os caras pularam na quadra pra comemorar junto comigo. Que garota é esse? Daqui a pouco quem me abraça foi o vigia. Aí é você, você. Agora tu não vai atirar não, que eu sou jogador do Flamengo. Aí começou a minha carreira dentro do clube, que foi muito bom. Eu aceito aí, depois de muito, posso ser meu amigo, número um dentro do clube lá. E aí você fala, agora, a partir de hoje, quem for na Dura Cruzada, pode falar comigo que vai entrar. Agora vai entrar, Juliano. Aí ficou meu amigo lá do público. Foi assim que foi minha chegada no clube do Flamengo. Olha essa história aí da filme, né, cara? Um filme bem legal, né? Já virou, teve um lance de um... É, Caso Verdade, né? Caso Verdade, foi até o Milton Gonçalves, né? O Milton Gonçalves, que foi... Pô, que legal, cara. É, eu nunca achei, acho que tem no YouTube, eu acho. No YouTube, a Gílio Clack é da Esperança. Quem quiser ver, põe no YouTube lá, a Gílio Clack é da Esperança, vai passe lá. Aí já era o Neguinho Bom de Bola, já daí? Já era o Neguinho Bom de Bola, Neguinho Bom de Bola. E antigamente tinha muito isso, essa questão primeiro do jogador sair do futsal, que a gente vai agora falar futsal, mas não é o futebol de salão. Você acha que hoje o jogador, assim, que... Uma criança que já começa no campo de normal, né, de grama, perde, né, por causa da questão do futsal, de esquerda, do som de espaço, velocidade? Ó, um bom tempo era feito assim, mas a maioria agora, o pessoal só pega do salão mesmo, né? Já tem um trabalho já que o Flamengo faz muito bem, outros times também fazem também, né? O Grado sai do salão, já treinamento duas vezes lá na Galo de Salão e três vezes lá no Ninho, lá no campo também, para poder fazer a adaptação, né? E muitos jogadores chegados, né? Vou até colocar aqui o Vinícius Júnior foi um, vou colocar o Renato Augusto, eu, Zico, Rivelino, né? Rivelino, né? Vários jogadores têm chegado assim, o Robinho também foi assim, o Robinho... O salão, ele te dá muita coisa, né? Que é o passe de primeira, não dá para prender a bola. Outra, que, em vez de... No campo, vamos supor que você toca na bola dez vezes, no salão, tu toca quarenta. Então, a bola está o tempo todo com você. E o drible e curta. E é decisivo, né? Tu tem que pegar o bolo, já planejar a sua jogada que foi determinada, já partir para cima do cara, gibrar e chutar em gol, entendeu? Tem que voltar para marcar, para fazer marcação, quer dizer, é uma coisa bem dinâmica e é muito disciplina, né? A disciplinidade que tem que ter junto com você, já começa a criar dentro de você, né? E quando você passa para o campo, aí fica mais fácil, né? Porque isso dá para você... Um espaço maior, né? A gente viu, a gente... Viu vendo os programas de futebol esses dias, não sei se vocês viram no podcast o Miller, né? Falando, né? Da galera da antiga, da qualidade. Eu que conseguia ainda ver ali o final dos oitenta, aquela transição do noventa, e a gente viu como o jogador perdeu a parte técnica. Hoje a maioria corre muito, mas aquela parte técnica que a gente viu, né? Com vocês... É fundamental. É fundamental. E hoje a gente já não... Quando a gente vê um volante hoje que mata no peito, né? Que faz um gol, sempre digo isso hoje. Que você contratar um cara que só rouba a bola e toca... Não, não é bom. Não é bom. Você está gastando dinheiro num cara, Túlio, que às vezes você só tem uma chance de ser campeão, aí o gol é do volante, é de um lateral direito, que teve qualidade para colocar aquela bola lá dentro. Entendeu? Então, a galera que é mais nova hoje, muitos não compreendem, né? Bate na gente um pouquinho aqui, mas a galera se pega um pouquinho, volta um pouquinho no tempo para assistir, né? O senhor, Zico, até outros jogadores de outros clubes, e pega assim, só a parte técnica, a diferença é muito grande. A pergunta é a seguinte, o senhor acha que a gente vai voltar de novo a ser o maior futebol do mundo? O top? O número um? É, já somos já, né? Já somos, né? Nós temos que entender que nós somos o melhor do mundo, né? Se você for ver aí, qual a seleção aí que tem mais títulos que a seleção brasileira, né? Então, nós somos, né? E jogadores que você vê brasileiros que estão lá fora, todos eles de ponta, né? Jogadores de ponta, né? E eles, e eles, e eles, por ver que o Brasil sempre tinha um celeiro de claque, né? Buscaram, contrataram esses jogadores daqui, né? Eles copiaram a gente aqui, e a gente, eles levaram o que é de bom pra lá, e trouxeram o que não é tão bom de lá pra cá. E até o tipo de treinamento também, que se faz aqui, muitos lá fazem muitos também, igualzinho, não tem o que perder, bobinho, né? Que essa posse de bola que eles fazem, né? Que a gente começou, a gente sempre fazia, antes de começar qualquer tipo de treinamento, a gente fazia um bobinho, né? Isso já era aquela pode trabalhar a posse de bola, né? E isso já colocou já no campinho, já pra poder fazer aquele, essa posse de bola, entendeu? Então, todo mundo faz isso, né? Então, houve crescimento, e aí que eu digo pra você também, a Europa também começou a entender que, que o, eu sou jogador de futsal, vim da praia, né? Joguei no Royal, fiz bola de praia ali no Leblon, né? Fui, nasci de ganhar no Leblon, quer dizer, eu usufrui de tudo. Você fez tudo, chegou pronto. O que tinha que fazer lá. O preparo físico, carete da habilidade do futebol de salão. Ir pro campo, com o Maracanã anotado. Exatamente, exatamente. O pulmão meu, então, tava já bacana. Nossa. E aí, eles começaram a entender, o europeu, que tinha que ter futebol de salão. Então, toda a Europa, joga futebol de salão, cara. E você vê que essa habilidade ali, tu vê que lá, tu vai na Alemanha lá, tem escolinha pra criança. Antigamente, tu viu o Brancão, né, pra dar um grime, era até esquisito. É porque o jogador, a criança da Europa, ela começava a jogar futebol com seus 15, 16 anos. Porque eles se preocupavam muito com a escolaridade, né? E aí se perguntou, vem cá, como é que vocês conseguem botar uma criança pra jogar futebol? A gente não tem escola. Não, aqui no Brasil, aqui é diferente. Aqui você estuda de manhã e eu estudo à tarde. Então, aquele jogador que estuda de manhã ainda treina à tarde. A gente estuda à tarde treina de manhã. E eles começaram a começaram a entender isso, né? Aí começou a fazer aquele trabalho ali. Você vê que tu vê muitos jogadores agora da Europa abridosos, pega a bola, dá pedalada. Tudo começou ali no salão. Porque é o salão que você cria esse comportamento, entendeu? Então, quando você, quando eles começaram, você vê que todos os jogadores de talento da Europa, eu perguntei se ele não iniciou no futebol de salão. Então, o futebol de salão é uma arma de aproximação para campo muito grande. E aqui no Brasil a gente desenvolveu isso há muito tempo. Paulo Serra Caju, que foi esse ali de jogador, começou no salão no Flamengo. Garoto, criança também. A gente sabe da história. O Jaime, eu, o Júnior, o Zico, o Júlio César, o Ligueli. A maioria foi assim no salão, entendeu? E lá também, o Robinho também foi desse jeito. O Neymar também, você cansou de ver ele como essa criança no salão. O próprio Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. Então, se você for ver assim uma escala de jogadores, tudo vai no salão. Então, hoje o futebol é assim. Principalmente hoje, né? Que jogam, diminuíram o campo, né? E tem aquilo, tu vê o Fluminense ali, tudo aquilo ali é jogar de salão. E vai levando a bola até o gol, entendeu? Então, o salão é primordial, né? E eu digo até a você, eu confesso que eu fui até campeão mundial no futebol salão, né? Quando eu voltei, eu estava jogando no Barcelona de Guarquil, Ao voltei, a seleção brasileira me convocou para disputar o Mundial lá na Holanda, né? Porque tinha um diretor do Bradesco, na época, né? Que foi meu treinador no Flamengo infantil, infantil, entendeu? Então, aí eu consegui ser também campeão mundial no futebol salão, né? E a Aria também, campeão infantil no futebol da Aria, outro dia eu encontrei com o Mauro, que foi o dono do clube, foi até legal, estava no evento lá em Brasília, né? E aí daqui a pouco eu falei, eu conheço o Mauro, que foi o dono de um time lá do Leblon, playboy, playboy de São Paulo, de um time que, pô, que foi o primeiro treinador seu, e realmente foi, ele foi lá na minha casa, pediu minha mãe lá para cuidar de mim, botar no time dele, tudo isso certinho, porque ele viu eu jogando muito apelado pela cruzada, esse moleque aí botou ele na praia, colocou na praia e ali me ajudou bastante o futebol de praia, né? Então o comportamento do jogador hoje, que joga salão, é bem mais fácil se adaptar a campo hoje para poder jogar esse grande futebol de área de alto nível. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!